É um balangante. Oh, agora eu sou um monstro 100%. Não tem como eu não ser. Nossa, eu vou entregar, né? Vocês sabem, né, chat? Eu sou muito ruim sendo uma pessoa do mal. Eu sou muito ruim sendo uma pessoa do mal, mano. Alô! Não sou eu. Não sou eu. Não aguento que eu tava mais sem impostor. Mount, Mount, beleza. Mano, o Alan, eu juro. Ia ficar… O Alan, se eu te mato toda aquela risadinha, ia ficar bonito, tá? Cara, você falou no meu ouvidinho, é o Parcas, irmão! Aí você me pergunta como é que o Alan sabia que era eu. Ah, me poupe, né? Ah, cara… Abri a porta aqui, seus fornos. You don't have anything for me? Pô, não peguei o prontuário dessa vez, porque, mano, o prontuário, sinceramente, tem que pegar mais de três pessoas, senão não vale a pena não, mano. Não é, cara, que precisa de mais gente, mano. Pega eu e o Fausto, só que precisa de mais um, tá ligado? Tô ficando com o cara. Não entendi. Tô ficando com o cara. Oi! Ah, é o Dino falando. Eu chutei, eu chutei. Ah tá, cara, que engraçado. Vai, 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 vai. Chega perto aqui, chega perto aqui. Aham, aham, aham. 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 Não entendi. Ele achou que ele tinha descoberto alguma coisa, mano. Não entendi. Ué. Ó, tem que pegar o brinquedinho da menina. Mano, eu nunca acho o brinquedinho da menina. Achou? Que isso? Que isso? Que isso? Atirei na mão que saiu, cara. Você não vê que você é uma mão? Ah, tá. Olha assim que você gritava eco. Que legal. É, da hora, né? Ó, o Dino não é. O Dino não é. Como é que você sabe, Faw? Como você sabe que o Dino não é? Como é que ele sabe que você... Como é que... Como é que... Como é que ele... Como é que ele não sabe... Como é que ele sabe que você não é, cara? Porque ele tá fazendo as testes junto comigo, doidão. Ah, e... Ixi. Fica comigo, fica comigo, fica comigo. É, velho. Não, cara. É porque, porra... Mano, a risada do Dino... É, mano, mano. Qualquer coisa mata ele, velho. Foda-se. Eu vou te comer, hein? Rau. Tem gente de porra aqui. É assim que você come? Eu vou jogar xadrez aqui. Mano, eu tô com medo de segurar T e virar monstro. Eu não sei como é que funciona. Virou? Ah, não. É olho, é olho, é olho, é olho. Mano, esse olho... Ai, caralho. Não. 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 Quem que tá atrás do bit? Eu vi, eu vi! Caralho, muito... Vem. Tencei no caó, né? Tencei no arrojar. Tencei no barco, né? Ah... Bem que esse 했던าร這是... Não se lembra de se transformar? Não sonho É a gente tava juntos, sumiu todo mundo mano Eu fui na cozinha e tinha um monstro Eu protegi o... Eu não ouvi mais o Dino depois, não. Opa! Eu vou pegar... Tá bom, tá bom. Gostei, gostei, Cap. Lindo, lindo. Por que que ele é o guardião? É, a última vez que você defendeu ele, Vx, eu lembro muito bem o que aconteceu, tá? É, alguém é meio corrupto desse negócio. É verdade, é verdade. Você tem tempo pra responder umas perguntas, mano? Não, dessa vez eu não comprei o negócio. Opa! Não tô, mano, eu não peguei dessa vez, porque precisa de mais gente pegar. Cadê as baratas, cara? É, mano. É porque, mano, o prontuário, Fal, o prontuário precisa de umas três ou quatro pessoas pegar, eu acho, mano. Eu já acabei de pegar a câmera. Ai, socorro! Eu tô sozinho, socorro! Socorro! Alguém, alguém, alguém! Alô! Socorro, alguém! Pelo amor de Deus! Alguém? Alguém? Ai! Quem é você? Quem é você? Virou, virou monstro, virou monstro, Cap! Ah, não, é olho, é olho, é olho, é olho, é olho, é olho! Ah, tá, tá bom, tá bom. Gente, não escuta mais o que o Cap tá falando, tá? Meu Deus, mano. Socorro! Mano... Cadê o Beat? Você precisa... Vem aqui, vem aqui na cozinha, mano, matar os cara, porque eu tô com o Cap... É nós três, nós três aqui. Ah, eu tô... Não, a gente é safe. Ah, fodeu aqui, a gente tem que virar monstro, senão... Acabou, senão fodeu. Aqui é onde eu falo? Com o Galagô? Meu Deus, virou olho. Quem é que faz no olho? A sanidade tá indo embora, como é que faz? Como é que faz? Quem 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 é que faz? Caraca, finalmente esse monstro comeu alguém, né, mano! Nossa Senhora! É o Vitor, o Falo, o Vitor... É o Cap, irmão! Eu tava com o Cap e com o VX ali. Mano, eu tô quase morto, velho. Minha sanidade tá... Cadê eles? Cadê eles? Saiu o Dino aí! Ai, o Dino aí! Eu sou o guardião, loco! Eu sou o guardião! Que meu! Eu vou matar o inferno, não! Caralho, o Maldi! Gente, eu dei escudo pro Alan, são vocês! É o disco do Alan! Foi por isso que eu não morri? Não é o Dino, então, eu acho. É, brother! Vai, mata aí, então, trouxão! Puta, cara, é muito burro, mano. Como é que cancela? Como é que cancela? Ah, tá, tá. Aí, o Faw não é, então, porque o Faw defendeu... Será que é o Alan? Não, né, meu príncipe. Porque senão, eu matava o Dino, né? Não, o Alan não tava por nada, ué. Eu quase morri, velho. O Dino me salvou. Eu dei escudo pro Maldi agora. Eu não sei o que significa isso. É, não, quando você dá isso... Que calça, cara, que isso? Que isso, cara, que calça? Eu vou prender alguém. Eu vou prender alguém mesmo. Caralho. Irmão, você tá de cueca! Como assim, cara? Você tá de cueca, eu juro por tudo! Porque o Alan, cara! Algema, vai, ué! Eu... Irmão, você tá de cueca, amigo. Cara, como assim eu tô de cueca? Eu não consigo ver. Eu juro por tudo que você tá de cueca, mano. Gente, vamos fazer as tarefas? Você tá acabando o dia de fora, mano. Mano, a gente tem que matar os caras, velho, urgente. Eles já estão começando a desconfiar, mano. Aqui, eu joguei a culpa no dia. Olha lá, ele de cara. 2, 2, 1. Calma. Galera, quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Eu, 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 eu. Ô, Luiz, o Alan tá de cueca pra você? Tá de cueca, mano? Eu não posso comprar a aluninha dele atrás. O que você quer, cara? Tem, tem, tem. Tem só pra mim, tá de pelado, por que isso, cara? Gente, ativa os baguei que os caras estão todos comigo aqui, mano. Aproveita, aproveita e ativa os baguei. Alguém me ajuda aqui no chuveiro? Eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo. Vai, eu vou nesse. Três, dois, um, e foi... Ué, foi precoce? Tem que ser ao mesmo tempo, cara! Tem que ser ao mesmo tempo! Três, dois, um, e foi! Ué, três, dois... Três, dois, um, e vai! Mano, não tá aí! Foi, 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 foi. Fui com o Mount, eu fui com o Mount. É o Alan, né, seu cretino? Por quê? É o Alan! É! O que foi, cara? Ah, tá bom. Dança pra mim, dança, Alan! Não vou dançar, cara. Eu não entendi, cara. Por que estão falando que sou eu, louco? Olha, o cara tava... Mano, eu acho que a gente não tem que bater ele na porrada. Gente... Socorro, socorro! Dino, me ajuda, me protege com o Guardião, os caras querem me matar no soco! Para de bater, para de bater, para de bater! Quem matou o Alan? Eles estão me matando no soco, só porque eu não sei... É o Alan! Mano! Sabota... Não dá pra sabotar chuveiro, louco! Para de me bater, velho! O que é isso? É o Mount que... Mano, os caras tão atrás de mim, eu preciso de ajuda urgente. Mano, meu teclado tá mudando de língua. Pera, pera, pera! Alan, vem aqui, vem aqui! O quê, cara? Eu vou pra frente. Eu ganhei no jogo, eu ganhei no jogo. Onde você tá, Vx? Tinha um cara que veio sozinho aqui, ó. Como assim? Poxa, barata. Galera, galera, Vx e Alan, Vx e Alan, Vx e Alan. Ué? Vocês pegaram coisa médica? Que coisa médica, cara? Não, eu tô perguntando se vocês pegaram esse bagulho de médico para ver os exames. Não peguei, o Faw pegou, o Faw pegou, o Faw pegou. É o Alan e o Faw. Poxa, mano! Caralho, velho! Vocês já acusaram todo mundo, velho! Eu só não acusso o Mount de novo, porque ele já foi cinco vezes seguidas. Então, eu não acredito que seja ele, velho. Nossa, Mount, se for você de novo, mano, se for você de novo, mano, eu vou pegar meu revólver, mano. Eu vou pegar meu revólver. Eita! Oh, para! Não, cara, você tá louco! Eu puxei, eu achei que eu tava algemado, eu achei que eu tava algemado. Pega a chave, pega a chave! Ai, eu ativei, eu ativei lá, mano. Eu não sei o que virar, não! Eles vão pegar a chave. Mata o... Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu! Ai, eu andei, eu andei, eu andei! Filha da puta! Vem aqui, Diego! Fugiram. Alguém fugiu. Ah! Ah! Mano, que ódio! Ah! Era o Alan? Cara, matei dois gols mesmo. Eu dei escudo pro cara, eu protegi o inimigo. Eu protegi o inimigo, brincadeira! Eu também sou uma pessoa muito do bem. Mano, eu sou muito puro pra cima. Nossa, eu comprei no pizza, cara. Cara, a gente fez nosso trabalho bem, porque... Porque ninguém desconfiou da gente, né. Ô, mas posso falar um negócio? Não, 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 posso. Vai ser uma coisa assim, cara. Pô, cara, eu tentando prendi você, mano. Ué, você estava chutando. Não faz nem sentido, mano. Aí eu consegui fazer alguma coisa, apareceu o Cap. Aí era o Fall e o Cap e os pezinhos. Eu não conseguia fazer nada, eu porra! Eu errei o chuveiro uma vez, os caras começaram a falar que era eu, velho! O Diego que foi lá atrás e fez o bagulho. Eu duvidei da minha capacidade de conseguir fazer o bagulho de apertar um botão, por sua cara. Não, mas você errou a primeira, nem vem. Mas a primeira vez que você foi do mal, Alan, você fez a mesma coisa comigo. O quê? E eu não desconfiei. Dessa vez eu fiquei ligeiro, papai. O quê? Como assim? É a primeira vez que eu sou do mal. Ah, então você estava de impostor no último pra gente, né? Ah, por quê? O que eu fiz? Porque teve um que a gente fez contagem, você não conseguiu fazer e foi embora, não fez a task. O Alan é meio incompetente mesmo, no chuveiro. Mas era vocês que não conseguiam fazer! Aí, eu já não sei. É, eu já tomei banho com o cara, eu sei que o chuveiro... É, mano, o Alan no chuveiro não funciona direito. Cara, não dá, cara! Ou eu faço uma coisa ou faço outra, duas ao mesmo tempo não dá. Não tem sabonete pro cara derrubar, né, mano? Não tem sabonete pro cara derrubar, o cara quebra, entendeu? Dá o Red, vem. Pô, vê se o Red, hein. Não tem outro mapa, né, mano? Não tem outro mapa? É verdade, né? Tem outro mapa? Tem outro mapa? Não tem não, não tem não, vocês estão viajando. Não tem, só tem outro mapa. Não tem, não tem. Vai lançar, tá no road map, estou no minho ano, mas não tem. Ah, tá daqui dois anos. Road map é minha rola. Que isso, cara? As coisas não desbloqueiam, como é que o… É, mano, isso que é foda. A gente não tá desbloqueando coisa, daí não é difícil, né? Ô, Bit, dá play aí, mano. Iniciar o game, nada a ver. O que tinha nas configurações? Já tentaram, foi mal. Perderam as moedas. É, foi o que o Faw falou, pelo menos. É, eu tô só com 1.200 moedas, mano. Pô, só sei que eu sou muito puro pra ser monstro, velho. É, eu também investi. Ô, Bit, a gente é muito as pessoas do bem. Mano, é o David com dúvida do ar, é brincadeira, mano. Essa desculpa pra ser monstro, né? Será que lobby fechado não acumula moeda? Não faz sentido, né? Não, acumula, gente, tá ganhando. Tchau. Ah, gente, agora eu sou do bem de novo, velho. Ah, mano. Eu vou dar a call de quem é, tá? É o Cap e o Dino, já falei. Por quê? Porque eu acho que são eles. Né? Alô? Eu sou eu, tá? Felizmente. Cara, regra número 1. Quem começa o jogo falando que não é, sempre é, tá? Então, né? É verdade. É o Dino e o Mount, vocês ouviram aqui primeiro. Então, vem tomar banho comigo aqui, mano. Vamos ver, então, vai. Caralho. Pra você, o que é me dar um tiro com esse pistola? Ô, 9300, tá? Tá bom, tá bom, meu querido. Tá bom, deixa eu ver isso aí. Vou ruxar a testa, eu vou ruxar a testa. Eu vou ruxar a testa. Ô, como é que abre o cofre? Meu Deus, é uma tarefa o cofre. Eu não tô acreditando. Ah, mano, aí fodeu, velho. Não sou eu, tô aqui. Caralho, mano. Que isso? É agente especial da CIA, velho? Ô, caralho, pula até de ré. Olha, nossa. Você pula a doida também. Você tomeu uma bala. Que quebraram o gerador, o que significa isso? Não tem nada que eu quero fazer. Mount significa que eles quebraram o gerador, mano. Caralho, Alan, obrigado. Mas e agora? Não sei também, eu tava fazendo o cofre aqui e fui cancelado, mano. Ô, Gio, eu quebrei a câmera. Eu sou do meu. Ligou, 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 ligou. Eu quebrei a câmera, mano. Por que que eu fiz isso? Cara, eu genuinamente não entendi essa tarefa, mas... Eu acabei de quebrar a câmera e eu não sou monstro, mano. É. Amigo, todo mundo consegue quebrar a câmera. Caralho. Gente, como é que faz essa tarefa do cofre aqui, mano? Gente, espera só. Tá tudo verde. Luiz, aqui pra mim... Ué. 3 e 50. 3 e 50. TikTok, TikTok, time for now. TikTok? Agora foi. Ali, ali. Você, você. Ah, eu tô com a tauba. Ah, não vi ninguém. Não vi. Alguém correndo pra cá. Não vi, cara. Não vi, não vi, não vi, não vi. Ah, não, ai, ai, tô aqui. Como é que você sabe que era impostor? Que, 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 que? Que ativou o bagulho ali, mano. Ah, não vi, eu tava fazendo o cofre. Gente, eu tô aqui, hein. Bem vivo. Ai, que susto que tu me deu. Onde você tá, seu porra? Desculpa. Eu tô dentro da frente, mano. Eu sei, eu sei. Nossa, é mó gostoso, mano. Caraca, esse teu bigodinho, mó vontade de lomber. Não ajuda. Tá bom, tá bom. Virou. Ah, não, é o olho, mano. Caralho, mano. Quem é você? Que susto, filho da puta! O que que você tava olhando? O que que você tava olhando com o seu quê? Eu tava procurando barata. Tá bom. O que que tem barata? Tava olhando com o E porque ele tava vendo pela parede. Luizão, muito susto, tá? Muito susto você, Luizão. Eu não sei quem é. Eu também não. Tava com o Luiz, mas o Luiz tava meio suspeito. Parecia que ele tava olhando pela parede. Mas na moral, porque você sempre tá com esse formulário, velho. Na moral. Cara, por que eu... Vai, três, dois, um, e foi. Viu? E aí, tem a senha aqui? Ó, já foi metade. Eu quero sair vivo uma vez, mano. Não sou, cara. Vai logo. Vai logo. Mano, como que abre essa jaula de dentro, pô? Não dá, né, Dino? Esse é o motivo de uma prisão, né? Não, velho. Não entendi essa, velho. Tem que ter, cara. É ali o checkmate. É esse, certeza. Aí, ó. Pronto. Tá isso. Esse daí tava fácil. Tá bravo. Cara, tamo quase acabando as tarefas, hein? Posso conferir em você? Claro, né, Galaxy? Eu tô com o prontuário. Eu sei o que o monstro é. Eu sei o que o monstro é. Pau. Ó. Sangue baixo, variante delta, monstro. Pau, pau. Pau. Pera aí que eu vou pegar o prontuário. Pau, dá uma coisa, Pau. Pera aí que eu vou pegar o meu coiso. Você viu alguma coisa? Sangue baixo, variante delta. Gente, eu acho que é o Pau. Eu acho que é o Pau. Ai, eu tô de olho. Eu não vi nada, cara. Eu tô com o pessoal aqui, mocota, Luiz. Tá maluco? Não adianta ficar com a arma na mão que ela não funciona. Alguém saiu correndo. Alguém fugiu pra cá. Alguém fugiu pra cá sozinho. Alguém fugiu pra cá, mano. Eu vi alguém vindo pra cá sozinho. Alguém fugiu pra cá sozinho. Porra, não sei quem é, mano. Ó, baixo Tá O Dino não é porque ele tá morto Mano, tamo quase acabando Vambora, vambora Eu não entendi até agora esse daqui do cofre Pra falar a verdade Mas o importante é que tá não certo, né? Fiz o cofre, fiz o cofre Vambora Gente, vou fazer o xadrez, tá? Lá do outro lado É Você deveria ter visto o look na sua face Alguém? Gente, quem que é? Eu tava com o VX Eu tava sozinho Cara, é o FAL É o FAL e o Galaxy Cara, então é o VX É o VX Cara, eu acho que é o VX Porque ele sabe jogar, mano E esse monstro tá fazendo muito rápido os bagulhos, velho Cara Ô Eu acho que é o VX Eu acho que é o VX Porque o monstro tá muito rápido E ele já jogou antes, mano Eu acho que é o VX Que Alan, cara Não sou eu É o VX É o VX O monstro tá fazendo as coisas muito rápido, velho Ele atirou no Alan, ele atirou no Alan, ele atirou no Alan, ele atirou no Alan Ele atirou no Alan, ele atirou no Alan, ele atirou no Alan Foi no VX, no VX, no VX, no Alan O VX, no Alan Cadê o Alan? Eu tava acostumado o Alan e aí foi atirando Cadê o Alan? Por que que eu morri? Por que que eu morri? Me executaram o Alan Me executaram, mano Mano, pera Por que que eu fui banido? Foi Os FAL é safe, os FAL é safe Eu sou safe, eu sou safe É o Galaxy, né, mano? Mano, eu não sei você, eu vou fazer essa testa Ele bateu uma panhetinha pra mim, FAL Por que que você tá bom queama ele? Você tá amando mais uma pessoa além de mim, cara? Que isso, cara? Você amando mais alguém além de mim? Não faz isso! Você tá amando mais alguém além de mim? Quem que é esse Jericotango? FAL, você não usa camisinha Meu Deus Qual o que eu... É Galaxy vai embora, é melhor, velho Nossa, vai embora desses caras aí, que não dá não, mano Cara, eu não sei o que eu tô falando, né Melhor ir embora mesmo, que porra, sem chance, mano Quem que falta? Eu acho que é o PIT Nossa Ué, é você, né, FAL Que você é um baita do mentiroso do caralho Eu só confio no Galagou Eu só confio no Galagou Cap, tu tava algemado do meu lado Do meu lado, irmão Quando o monstro apareceu Então, pô, na moral É, daí você meteu essa pra fazer tipo Ah, porque olha, eu sabia que tava algemado Eu sou bonzinho, tudo bem Por que que eu morri direto? Eu vou fazer assim então, FAL Escolhe cara ou coroa Por que que eu morri direto, chat? O que que você sente? Você inocente, então Ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Quem que tá sozinho? É o BIT, né? É o BIT Era o BIT e o VX, mano, certeza, né? Não era o VX Era o FAL Ah, cara, mas ele me atirou primeiro, né? Ah, mano Ah, sobrou só o CAP, mano Plot twist Ah, mas ele me atirou primeiro, né? É o CAP, é o CAP É o CAP É o CAP É o CAP Eu já votei no CAP Por que é esse, velho? Não tem como Os caras, velho É o CAP Confia em mim, 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 pelo amor, mano Os caras mentem até entre eles, velho Mano, o cara é um ator O cara é um ator, mano Pega ele, pega ele É vocês dois Nossa É você CAP É você CAP Oi, CAP Oi Ai, que luta Ai, o CAP O CAP foi um bom réu Agora deu um carai Caraca, primeira vez que os bichos ganham, moço Cara, mano O que eu podia fazer, velho? Ô bicho, por que no meu time você é ruim, cara? Assim, é que assim, quando a gente tava juntos Mano, não dá, eu fiz tudo O bicho não fez nada É, exatamente O bicho não fez nada mesmo O fau fazia uma coisinha, aí o fau tava lá Aí eu comecei a plantar a minhoqueia na cabeça do CAP Ah, mano, eu não plantei com nada, mano E do outro, aí depois eu fui lá Ô bicho, esqueci, me atirou, cara Eu tive uma aula de como jogar de infectado Eu atirei mesmo, tá ligado? Assistir na tela do bicho, viu? Porra, mano O bicho é bom 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 Não é bom, cara Eu joguei com ele, mano Ele é ruim Quem caiu na sala? Eu Mano, o bicho, ele fez uma sequência, uma hora Volta, bicho Na esquerda, libera a compra Que esquerda, louco? Ninguém via ele Aqui? Quem que faltou? Na join, bicho Alguém faltou, uai Alguém caiu Mano, eu e o bicho fizemos uma tática assim Ele não se transformava Galagou É, era um de cada vez Eu tô ali, eu tô ali O bicho era assim Ele não se transformava e botava a minhoca na cabeça de alguém Tá bugado Aí eu não me transformava e ele que ia atacar Aí, ó O malte caiu O malte caiu O astronauta tá ali O astronauta tá ali O astronauta tá ali Tá faltando Tá faltando... Eu tô aqui, eu tô faltando O VX É o Dino Tá faltando o Dino Tá faltando o Dino Que doido O Dino caiu Não, você não tá aqui não Poxa, eu tô vendo o lobby Mas não é bom ter não Eu não vou Bugou então Como é que eu vou entrar e sair? Tá curtindo o jogo Cara, legalzinho até, mano Mas mecânicas da hora, tá ligado? Achei legalzinho Só que o problema é que tá bugado pra comprar item Daí, pô Eu queria ver os itens, né mano? A gente não tá usando nenhum... Ó, tenho dois mil Dá pra eu pegar quatro itens, mano Tipo de monstro também Soco em inglês, mano Ó, tem um scanner portátil Ah, pra ver os itens Curativo Chamariz Legal, legal Esse é legal também pra ver as câmeras Reinicia? Não adianta Te namorar mais demais O Fall reiniciou e ele também tá sem Não conseguiu Ó, mais de uma vara Vamos? É? Gente, eu só sou amigo do Mount Porque ele me promete essa casa Há muito tempo Que casa, cara? Eu não falo com o Mount por causa do sítio dele mesmo Você tá dando sítio pra alguém já, Mount? Você nem acabou o sítio, mano Eu nem tenho, nem te construiu ainda Você tá mostrando um sítio Aquele negócio que você tá montando é um sítio? Ele tá construindo um sítio? Não, é uma casa, é uma casa Não, mano, é o circo do Jato, mano Cara, que é um sítio, cara Não, cara É no meio do nada É no meio do nada Mas é uma casa no sítio? É tipo no sítio Então é sítio Então é um sítio É um sítio, mano Mas tem gente que mora no sítio? Quantos hectares mais? Não, não tem nem que tá não Tem caseiro Hum Não, não, não Calma, você vai morar num terreno? Doze campos de futebol, ele me falou mais cedo Doze? Doze? Doze campos de futebol Depende do futebol Depende do futebol Depende do futebol Isso é um Neymar? What the fuck? O Mount vai entrar pra casa da TV, mano Ele vai entrar pra casa da TV, ele falou pra mim Ahhhh Vai entrar onde? Na casa da TV Na casa da TV Cara, tem oito pessoal falando ao mesmo tempo, irmão Pô 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 É muita gente falando ao mesmo tempo Pô Eu nem sabia que o Vixi gravava bola, mano Vixi gravava bola, mano Vixi gravava bola? Vixi gravava bola Ele vai narrar? Vixi gravava bola Vixi gravava bola, cara Vixi Dá um sorrisinho Dá um sorrisinho Dá um sorrisinho Ah, chat Porra Na moral, eu nunca sou monstro E Lika É Lika? Lika? Briar pelo subsistir, Samuka, Briar pelo zero O jogo é bom Cara, o jogo Tá legalzinho, tá ligado? O problema é que ele não tem server brasileiro E... Acabou, 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 acabou Bora, 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 bora Acabou É, sou eu, sou eu, sou eu Gente, me perdi Gente, no começo do jogo passado quem que eu falei que eram os monstros? Só pra eu ver se eu me recordo Gente, falta uma baratinha Tá pedindo? Ah, errei Falta uma baratinha, uma baratinha Achei, pronto Tem relógio? Quatro e meia, basicamente Tô, quatro e meia, quatro e meia Calma aí, calma aí Falta, nunca adianta Precisa de mais um Voltei, voltei Bom te ver Olhos Tá ali sozinho É o Dino que tá sozinho, ó Vem, Raminho Caralho, Cap Caralho, Cap Na moral, você tem muita disposição pra todo jogo que tem que escrever Você escreve toda vez, mano É impressionante, velho Ô, Alan, marketing é a alma do negócio, entendeu? Se eu não fazer meu marketing, quem vai fazer? É verdade É verdade Cara, você tem que deixar seu produto fazer o marketing pro você, tá ligado? Cara Você tem um bom ponto, mas Faz aí, então É, realmente Pô, cara Porque não adianta ficar fazendo marketing de algo ruim, né? Vamos falar a verdade Nossa, mano Emy, não desliga meu PC de novo, tá? Aí! É você Mano, cu, velho Por que você tá andando? Fica parado Eu não sei Eu não sei o que que tu é Eu não sei o que que tu é Posso ser daqui? Tá preso? Eu tô preso Então só vai ficar, pra eu saber que você não é um monstro Vira pra lá pra mim, vai tá bonito Cara, é brincadeira, né? É o Beat É o Beat Socorro É o Beat É o Beat Ele se transformou porque eu prendi ele É o Beat É o Beat É o Beat É o Beat Ele se transformou É o Beat É o Beat É o Beat Ele se transformou na minha frente Socorro Por favor, acredita em mim Ai, acredita em mim Ninguém vai acreditar em mim Chate, ninguém vai acreditar em mim, mano Gente, é o Beat É o Beat Confirmed Tá? Já avisei agora Gente, é o Beat Confirmed, tá? Gente, eu preciso de alguém pra me ouvir Por favor Gente, é o Beat Confirmed É o Beat Confirmed 100% 100% Por quê? Eu travei ele no canto Eu travei ele no canto E ele se transformou Porque eu prendi ele no canto Eu tô com... Nossa, velho É o Beat Pega o Beat Eu tô sem arma É o Beat O Faul eu não sei O Beat é Confirmed O Beat é Confirmed É o Faul É isso aí, Faul Masuim Mata o Faul O Faul eu não sei Mata o Faul Mata o Faul Eu não sei Eu não me mata Eu sou eu, não me mata Mata o Faul Mata o Faul Mata o Faul Mata o Faul Eu sou eu é o Baul Mata o Faul Mata o Faul Mataram quem? Mataram quem? Mataram quem? Era o Bit? Matei, eu matei o Bit. Ah, tá. O outro eu não sei quem é. É, sim, sim, eu falei. Ele se transformou do meu lado. Eu não tava perguntando, eu tava gritando, confiando que era o Bit. Eu falei, é o Bit, é o Bit. Ô, caralho. Era o Bit, ele se transformou, eu fiquei gritando que era ele, mano. O outro eu não sei quem é, não. O canal é bom. Socorro! Gente, eu tô com zero de integridade. Eu tô sem sanidade. Eu tô sem sanidade. O que eu ganho? Como é que eu ganho? Morreu. É o Fal, Mr. Fal, Mr. Fal, Mr. Fal, Mr. Fal, Mr. Fal. É o Mount, 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 confia em mim, é o Mount. Mano, é o Mount, ele tava tentando salvar o Bit. O Mount me salvou, o Mount. Peguei, peguei, peguei o Fal. É isso, é isso. Boa! Bom demais, família. O Fal foi giblado por meses ali. Vamos, giblado! Não aconteceu uma coisa, eu fiz minha piada de cara ao Alan, e eu e o Fal. Ai, Bit, muito fraco o Bit. Não, aqui é muito fraco, peguei na bunda do Alan, foi gostoso. Cara, eu travei o Bit no canto, e ele era o monstro. No momento que começou, no momento que começou, o Fal falou não vamos ganhar essa, eu disse, é, realmente não vamos ganhar essa, vamos zoar. Foi injusto, foi injusto. Fiquei meio errado, mas foi de novo, mano. Foi fácil porque eles estouraram a porra do gerador, e os dois tavam indo embora do gerador quando tava chegando. Sim, a gente não tá ligado. Mano, eu não entendi, o que estourar o gerador faz? Ele só não deixa fazer missão, é isso? É, é, ó, Luiz, Luiz. Eu fiz o Alan me trancar com a bundinha, e disse, Alan, deixa eu ver sua bundinha, ele virou e me transformou. Eu virei e ele se transformou, mano. Acabou que você ganhou o pintinho dele, né? Ele virou na hora. Aí ele conseguiu fugir porque é tão pequenininho, me assutei. Voltei, voltei. Ei, vambora! Oh, eu queria... Vambora, vambora? Agora é a Salles declarada? Salles, já? Não é nem nove horas. Gente, não é nove horas. Eu vou pra vocês, eu vou por vocês. Isso aí, Malt, seja jovem! Pelo menos até às nove, né, pelo menos. Nossa, Malt, como você é jovem, cara. Pelo menos até às nove. Você é solteiro? Que isso, Faw? Ui! Que isso, Faw? Que isso, Faw? O Faw não usa camisinha, tá, Malt? Cuidado. Gente, é o Dino e o Beat de novo. Quer dizer, é o Beat e o Faw. Falei errado. Não, eu tava comprando a minha roupinha, mano. Ah, voltei. Já é nove? Não, cara, é que os caras querem sair muito cedo, mano. A noitada é até umas nove e meia, né? Eu tava comprando a minha roupinha do Ganga Style, mano. Cara, nenhuma roupa... Galera, galera, galera. Todo mundo vem aqui no meio, aperta aí. Vai, duvido. Todo mundo vem aqui no meio, aperta aí. Opa, VX! Opa, VX! Eu vi, hein? Eu vi, VX! O que é isso daqui, mano? É pra abrir a câmara secreta, velho? A noitada tinha que ter até as onze? É, daí meus vizinhos que gostam mesmo, né? Depois das dez, essa gritaria. Ah, mano. Dá, né, velho? Alan, o quê, cara? O que você tá falando meu nome em vão, ô, cara? Deita, deita. Deita na maquinha, então. Eu deito. Vai, vai. Não entendi. Que isso, cara? O que você tá fazendo, mano? Eu tava só olhando você. Ah, tá. Vai, Galas. Chuveirão, vem. Três, dois, um, e foi, hein? Boa, Galagô. Ô, já tá na metade, hein, mano? Cara, eu vou pegar pistola, porque qualquer coisa que não seja pistola não vale a pena, porque... Porque... Mão na cabeça que vai começar! Isso, falou? Falou? Já fiz, né, meu príncipe? Vambora, tá na metade já. Cadê? Cadê a próxima? Ó, tem uma aqui, ó. O cofre. Faz o cofre aí. Ué, mas daí acabou. Cadê a próxima? Não tem... O time is running out. Ixi... Ué, bugou. Bugou. Aqui, ó. Tá falando que tá feito. Eu tra... Mano, eu tinha travado na parede, mano. Oi? Oi? Mano, me protege, que eu tô sem câmera. Oi! Fica aqui, fica aqui, fica aqui. É... Ai, eu ganhei um vizinho. Corre, não. Quem que é? Fala! É o FAL? Não, eu tô aqui, eu tô aqui. Tá, não é o VX, não é o Galaxy, não é o Cap. É o Dino. É o Dino? É o Dino? Gente, é o Dino confirmado. É o Dino confirmado, câmbio. Eu não sei com quem eu tava, porque eu tava com o meu loirinho. Espera, eu tô com medo de que eu tô com o meu loirinho. Mentira, eu tô vivo. O FAL morre. O FAL morre. Eu tô vivo. Ah, seu trote. Ah, o Luiz não é. O Luiz não é. Alô? Ah, ele protegeu o FAL, mano. É, cara, a gente tem uns guardiões meio incompetentes, né? Eu fui o único guardião bom da... É, eu tava deitado escondendo. Ó lá, quebraram o gerador. Quem não tá aqui? Mount, Mount Cap. Mount, Mount, Mount. É o Mount Cap. Pode matar, pode matar, pode matar, pode matar. Ah, o Cap, olha que filha da puta. Eu só vi o Cap, eu só vi o Cap. Eu só vi o Cap, eu só vi o Cap. Não, não, não. Acabou o Cap. Cadê o Beck? Eu não consigo banir o Beck. Cadê o Beck? Gente, o Mount tá aqui do outro lado. Mano, ele bugou, cara. Ah, ele tá do outro lado. Ele tá do outro lado, rápido, rápido. Gente, não me ganhou não, por isso que vocês tão me votando. Vamos, vamos, falta dois votos. Eu não vi o Mount vim de lá, eu só vi o Cap. Não, não vim de lá, o Cap veio de trás de mim. Bugou aqui, mano. Vem aqui, vem aqui, Dino, rápido. Aonde, doido? Vai, vai, vai! Caraca, muito fraco, mano. Cara, vocês são muito ruim, cara. Muito fraco, hein. Muito fraco, hein. Eu tive que negociar a minha alma com um post, tá bom? A gente vira a esquina, tem a trupa inteira. A trupa inteira, não vindo. A trupa. Ó, o Va vai ser se eu for um impostor, porque todo mundo já pode jogar agora. Trupa. Tá aqui, pára. Eu não tive que fazer isso. Fazer nada. Aconteceu um negócio com o Beat ali. Ah, ele falou a trupe? Vocês foram amassados! Parece que era a trupa. Ah, não, não deu não. Ah, mano, eu vi errado, velho. Agora não teve mais graça. Por que jogou o Alan mal? O que eu fiz? Ô, Malte, eu não sei falar no chat do... É vinho, tá triste com a gente, mano. Fala, o que aconteceu? Fala, pode falar. A gente falou assim, pô, já foi metade das quests, os monstros não fez nada, deve ser o Alan, né, mano? Beleza, beleza. É verdade, eu tava junto, daí eu só meio que fiz, tipo, caralho, que merda. Cara, o pior que eu dei é o Shield pro Fall. O Dino comprou a skin. Como? Como que compra? É com o dinheiro da vida real, né? É o Psy do Ganga Style, ó. Parece o Psy mesmo, Kock Lins. Caralho, é o Psy. Valeu cada centavo. Opa, 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 opa. Uma coisa que eu posso fazer é deixar minha roupinha. Pera, tu gastou dinheiro de verdade. É lógico, né? Ele gastou, ele é trouxa. É, é. Não dá pra dar... Gente, tem item comprado com moeda do jogo. O que é dinheiro de verdade pra vocês, entendeu? Fica aí, esse questionamento aí. Mais que cinco reais. Não. Obrigado pela flor. É, Dino, não tem como defender, infelizmente, mano. Hum, milho. Tentou fazer um questionamento aí, né, mas... Não dá, não dá. Vamos, Paulo, vamos, Paulo, vamos, Paulo. Mutei, mutei, mutei. Um milho? Que milho, cara? Milho. Milho. Flor, flor, flor. Pro Alan é acima de cem milhões? Que isso, cara? Cem milhões, mano. Cem milho? Gente, eu vou criar um TikTok, tá? Pra fazer uma live de NPC. Entrar nas trends, né? Para, mano. Pra que eu vou fazer isso, irmão? Imagina alguém com mais de 30 anos fazendo... Calma, com todo respeito, eu não sei. Deve ter, né? Mas, se você tá vendo isso... Eu falo isso com todo respeito. Desculpa, tá? Eu também não tenho mais de 30 anos. Miss Riggs, grapple sub. Lur's grapple 5. Caiu, hein, time? Caiu, hein? Todo mundo percebeu. Todo mundo percebeu agora. Legal, legal. O que foi? O que será que aconteceu? Não fui eu, não. Eu tô aqui. O que que deu? Engraxou. Alguém engraxou? O Galaxy on the ready. O Luizão tá com roupa vermelha. Boa, Luizão. Ah, mano. Os caras tão comprando, velho. Na moral, velho. Tamo bonitinho. Peraí, gente. Como é que traga a minha roupinha? Você tem que ir no perfil, clicar no boneco, cosméticos, humanos, aí você compra. Calma, tem cosméticos de monstro? Ainda não, mas vai ter, eventualmente. Mas você sabe, cara. O cara deve. Ué, tá escrito, doido. Eu não vou comprar roupa, não, mano. Eu também não. Eu não sou idiota. O Cabo já tá comprando. O Cabo já tá comprando. Eu conheço, velho. Cara, não passou nem um milésimo de segundo, ele já começou a falar a frase. O Cabo já tá comprando. Eu conheço esse cara, mano. Vai, Cabo, compra a roupa do Coque, aí, mano. Vai, Cabo, passa o cartão aí, vai, mano. Eu não vou comprar, já comprei, mano. Foda-se. Ah, com dinheiro de verdade dá pra comprar, mas... Não, não. Nesse jogo aí não dá. É, não dá pra comprar com dinheiro de mentira, ai... É, de mentirinha não dá, mano. Ué... Eu não entendi esse dinheiro de verdade, não. Ô, como é que compra com dinheiro de verdade? Não, não. Ô! Cara! Não, mano. Que questão de tempo. Dá ready todo mundo, dá ready todo mundo aí. Vai, vai, vai. Dá ready então, dá ready então. Calma, tô dando ready, me dá um minuto. Vai, Emporio, Xelins. Emporio, Xelins, depois Unlocks. Ah, é que a questão é o que é dinheiro de verdade, né? Exatamente. É um dinheiro fictício esse. Pelo amor de Deus, mano. Ué, eu paguei no Paypal, nem nunca vi dinheiro nesse Paypal aí. Ai, gente. Calma aí, calma aí. Nunca vi esse dinheiro, pô. Nunca vi Paypal, nunca vi essa moeda. Gente, eu comprei errada, eu comprei errada. Cala, mano. Na moral... Não é possível, não é possível. Se eu quisesse trocar de skin, como que eu faria, mano? Vai perfil... Vai no perfil. Cosméticos. Procad de skill, mano. Cara, não muda, não muda. Não muda, bugou. Tem que dar equipe, doido. Aonde, cara? Perfil cosméticos. Nossa, mas é muito difícil. Qual que é o meu nome do meu personagem que eu esqueci? É Hans. Na moral, na moral, Hans. Mano, todo mundo comprando, eu não tô acreditando. Não, mano. Mano, eu não tô acreditando, mano. Os caras tão financiando esse jogo, velho. Não é possível. O jogo nem funciona direito, velho. Os caras não botaram nenhum server no Brasil, velho. Eu queria comprar. Não, é brincadeira isso. Esse foi o melhor momento até agora. Deixa eu iniciar o jogo aqui, rapidão. Peraí. Já sabe o que é o iniciar o jogo, né? Que dicas, mano. Nossa, mano. Agora sim vai começar a play, né, mano? Nossa. Pô, eu queria gastar meus pontos só. Será que é ruim pra você reiniciar? É, é isso que eu queria. Se reiniciar, perde tudo, tá? Ué, então... Eu vou ter que fechar o jogo em algum momento da minha vida. Não, doido, os pontos azuis, os pontos azuis. Então... Eu nem lembro que é meu tiozão. É esse tiozão aqui. É porque eu acho que os pontos azuis não valem o lobby fechado, entendeu? Acho que é isso. Não, não faz sentido, mano. Como assim, velho? Cara, pior que o rosa também é bonitinho, né, cara? Cara, a skin mais legal é do Mount. É verdade, eu tô com 400 pontos até agora, mano. Quem que é o astronauta, mano? Eu tô com 3 mil e pouco, mano. Não dá pra comprar. É o Mount. O cara com o Mount comprou. O Mount é a melhor skin do Mount. É a melhor skin mesmo, mano. Ele tá fazendo a live no TikTok já. Cara, a minha skin é muito tosca, mano. Eu sou um piloto de avião, velho. Ah, eu sou kawaii. Ah, é porque, mano, não condiz com o que a gente tá vivendo um piloto de avião, né, mano. Como é que eu equivo? Porra, mano. Como é que eu equivo? Tá lá no avião, não na Kiss, né? Preso no experimento, né? Vamos, Cap. Vou fazer essas lives de TikTok. Caralho, Cap virou o Johnny Cage, mano. Caralho, Cap, que isso? O cara com a calça na canela, mano. Nossa, essa daí acabou, mano. Já puxa o narga, velho, cara. Essa calça na canela acaba tudo, mano. Eu não vou comprar, gente. Eu preciso pagar as contas, mano. Eu comprei aqui, eu comprei com o dinheiro do jogo. Então, eu comprei com o dinheiro ali que já tinha também. É, Galaxy, vambora, é. O cara só quer fazer entretenimento aí, mano. Não astronauta, quer jogar não, Cap. Eu já dei ready, eu já dei ready. Caralho, o cara tá criticando, eu criticado, mano. O Malte tá fazendo live no TikTok. Ô, Malte, dá ready aí. Que que é isso, cara? O Malte, eu vou ficar saindo e entrando no Discord. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra, foda. Mano, quem é que tá usando? Vai, Malte! O Malte tá mutado, gente. O Malte tá fazendo live no TikTok. Ele tá mutado. Gente, gente, já sei, já sei. Tem áudio nesse Discord pra chamar a atenção dele? Não tem. Para com essa porra, velho. O que que é isso? O que que tá acontecendo isso aqui? Mano, é o beat agora, velho. Os caras tem todos os áudios da internet, pô. Mano, os caras tem todos os áudios da internet, mano. Na moral, mano. É incrível o chat. Eu não sei o que fazer, mano. Os caras tem todos os áudios, velho. Tomar na sua cu é foda, mano. Eu sou o monstro. Não tem como eu não ser o monstro. Cara, pior que a modelagem dos personagens tá uma bonita, mano. E as animações também. Cara, mas posso falar? Essas skins aí de estoa, né, mano? Deixa de ser um experimento, né? Todo mundo com roupinha. Quebrou minha imersão gamer. Eu não quero mais jogar. Cara, vocês estão todos sem skin, mano. O cara roubou a skin do outro. Os caras compraram skin do boneco errado. Eu não tô acreditando que os caras compraram skin, velho. Nossa, velho! Os caras compraram skin do boneco errado. Caramba! Tem que mudar essa porra aí. Vamos reiniciar essa porra aqui, que eu tô puto. Ah! Que raiva do caralho, velho. Sai, velho, brocha do cacete. Calma, cara. Que isso, velho? Nossa, que raiva fanático, velho. Eu sou o guardião. Doido pra ver minha skinzinha. Fazer com brinquedo, gente. Ô, Galagô, você luta de boneco depois, hein, desgraça. O Galagô roubou o boneco dos caras, irmão. Vai, tem que ver ela. Vai, tem que ver. Um, três, um, dois, três. Eu escolhi, cara. Foi o meu primeiro. Você não tava perto, não tava perto, não tava perto. Você não tava perto, não tava perto. Como você não tava perto, mano? Ai, mano. Dois, três. Itens. More items for everyone. Aí, ó. Já quebraram a buceta. Calma, cara. Tá ativado, tá ativado. O Dino tava aqui. O Dino tava aqui. Ô, ô, o Dino tava aqui atrás da gente. Ativou o bagulho e saiu correndo. Calma, eu tô... Oxe, como assim? É o Dino? O Dino tava atrás da gente. Ativou o bagulho e saiu correndo. Sim, sim. Ó, eu tô vendo um cara sozinho ali. Ih, já vi. Calma. Já sei quem é. Eu tô com óculos. Ativou a mesa. Esse daqui que tá sozinho. Esse daqui, ó. Deixa eu ver quem que é. É o Dino mesmo. É o Dino mesmo. Ele acabou. O que foi, cara? O que é isso, mano? Eu não tenho certeza. Eu tô apertando o flagra. Eu tô apertando o quê, cara? Você foi pego no flagra. Calma, eu não sei. Você foi pego no flagra, mano. Não sou não. O que é isso? Você ativou o bagulho atrás da gente, mano. E correu. Eu não ativei nada, louco. Ah, só você se matou. Na moral. Cara, eu acho que matou uma pessoa errada, tá? Cara, porque... Não sei, Paulo. Só porque eu acho mesmo. Nossa, mano. Ah, eu não terminei o cofre, né? Eu ouvi uma conversa entre mal e divertindo o mal e não ser suspeito. Cara... Mano, que porra de tarefa é essa, velho? Ai, que aflição. Nossa, calma. Calma, relaxa. Relaxa. Esse daqui é só um jogo. Quem é você? Quem é você? Socorro! Socorro! Eu vou morrer! Atira! O monstro! É o fall, é o fall, é o fall. É o fall. Nossa, eu quase morri. Não é eu, não é eu, mano. Cara, tinha alguém me perseguindo. Vocês viram, né? Vocês viram, né? O malte. Por que sair? Você? Por que eu, cara? O malte tava... Tinha alguém me perseguindo. Nossa, eu fiquei sem voz. Ai. Caralho, essa tarefa... Oh, essa tarefa é de filha da puta! Você aqui é ruim pra caralho. Obrigado, é isso mesmo, simpá. Oh, eu esqueci que... Eu esqueci que eu sou o guardião, chat. Esqueceu que o quê? Hã? Eu esqueci que você está tranquilo, tá? Pense nisso, lembre-se disso, tá? Eu tô tranquilo que nem esse cara aqui, ó. Olha pra carinha... Que cara, mano! Tá, você tá... Tá, igual ele. Nem se mexe, ele. Ué! Não sei, não sei. Não vi, não vi, não vi. Virou, virou, virou! Corre! Ele morreu? Ele tá... Relaxa, ele tá imortal. É, eu te deixei imortal, tá? Você viu? Eu vi, eu vi. Nossa, minha sanidade tá f... Ué! É Mount, é Mount! É Mount, é Mount! É Mount, é Mount, é Mount, é Mount! Eu sou eu, Mount, é Mount, é Mount. Eu sou eu, Mount, é Mount. Olha o Fall, não faz nem sentido! É o FAO, 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 é o FAO. Olha o FAO ali correndo. Eles estão aí, eles estão aí os dois, estão aí os dois. Porra! Caralho, velho, é COD? Caralho, eu odeio esses jogadores de CS. Cadê eles? Vocês mor... Tropeçou aí, irmão. E aí, quem que morreu? Nossa, vocês morreram. Ah, mano, o Malte é bom na bala, cara. Caralho, minha sense tá errada. O cara meteu. O cara meteu, minha sense tá errada, é foda. Caralho, caralho. O cara meteu, minha sense tá errada, é foda. Não era eu! Tinha que ter corrido, Malte. Tinha que ter corrido, cara. O Malte é o COD, meu irmão. O Malte é o guardião e o Alan me matou, mano. Eu não fui! O cara aí, mano... Viu? A propina era do Malte pro VX, eu tava certo, cara. Brincadeira, brincadeira. Não fui eu que te matei, cara. O Malte é uma história, mano. Cara! Mas ele veio sozinho. Cara, eu apresentei o K-Pop pro mundo, irmão. Você me matou de graça! Cara! Ô, Galagô! Ô, Galagô! Ô, Galagô! Ok, por favor. Muito bom, velho. Por favor, Galagô. Ai, cara. Ô, mas essa foi divertida. Foi bom, foi bom. Essa foi boa, essa foi boa. Essa foi boa, essa foi boa, essa foi boa. Mota ele ali, né? É a melhor que a chave. Mano, mota ele ali. Ai, caralho. Ai, cara. Eu não aguento mais, velho. Fala, Galagô. Fala, Galagô. Boa, Galagô. Muito obrigado, viu? A Rachel é eu. Então quem sobrou? Eu sou o Shang. Não vai com o Shang, hein? Eu sou a Nina. Eu sou o Hans. Eu sou o Hans. Eu sou o Hans. Você não era o Jack. Eu sempre fui o Jack. Eu sempre fui o Alex, viu? Você era outro cara. Eu sou o Hans, hein? Cancela o Hans aí. O Jack, o Hans, a Nina... Ah, não. Tem Beck? Não tem Beck. Tem Beck. É o Beck, galera. É o Beck. Não, eu sou a Preya. Eu sou a Preya. Eu sou a Preya. Preya. Mano, eu não fui em postura nenhuma vez, cara. Mano, todo mundo foi e eu não fui em postura nenhuma vez. É, vestidos. Muito obrigado, Galagô. Muito obrigado, viu? Mano, eu fui assim. Vamos! É, o Mount já foi 25 vezes, né? Não, o Mount só é o Mount, mano. Juro, pode vir na minha live. Toda vez que eu vi uma postura, eu reclamo. Olha a mensagem, hein? Meu Deus! Ah, mano, na moral, velho. Olha o chat, velho. Bem-mizinho, Brea Plus 19. Sailor, Marzia, Plus 4. Kimber, Brea Plus Sub, Z1, Brea Plus 48. Laos, Brea Plus 25. Madrugia, Brea Plus Sub. Jantar, Pestantes, Brea Plus 14. Valência, Brea Plus 1. Muito obrigado. Um beijo, Nitroglycerin. Brea Plus 7. Olha a mensagem! Gente, o jogo bugou, hein? Quem foi que caiu? Vai crachar, vai crachar, vai crachar. Vai crachar, vai crachar. Aqui o meu. O meu tá de boa, cara. Você tá louco? Tá de boa. Não, tá dizendo que o servidor não tá achando o servidor aqui. Hummm… Caralho, meu Deus. Caralho, meu Deus. Ô, eu gastei 29 reais nesse jogo, irmão. Brincadeira, hein? Caralho, velho. Que skin que você comprou, mano? Ah, eu comprei o pacote errado, irmão. Não, não, não. Só meu, velho, velho, na moral. Ready, 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 ready. Eu achei que o Gustavo comprei o segundo. Ready, ready, ready. Oh, é tão difícil apertar um botão aí, na moral. Eu tô indo no menu. Caralho, meu Deus. Eu tô acreditando nisso, mano. É, velho. Devia ter um modo PVP, né? Devia, né? Devia ter um modo sem players. Devia ter um modo sem players. É, devia ter um modo sem players que caí numa ilha. Battle Royale. Isso, isso. Aí tem dois infectados. Corres tortas. Isso, isso. Legal, legal. Gente, o jogo caiu, tá? Ah. Sorrisinho, sorrisinho. Ô, vai tomar no cu esse jogo, hein, mano. Cara, cansei de ser bonzinho, mano. Eu quero ser uma pessoa ruim. Eu quero machucar os outros. Eu quero maltratar os outros. Eu quero bater na cara dos outros, velho. Cansei, cara, de ser bem... Mas, gente, pô, é foda, mano. A senha é 0330. Vou botar a senha, vou botar a senha. É minha função, cara. Eu nunca botei a senha. Tá bom, tá bom, tá bom. 03... Você é um mentiroso. Sei lá, mano. Passei errado. Porra, tá lagado. Alô? Alô? Quem que é você? Quem que é você? O beat tá quebrando as câmeras, só pra fazer graça. O beat tá quebrando as câmeras, só pra fazer graça, tá? Gente! Só queria falar isso mesmo. É, perfeito. Perfeito. É o Galaxy, esse safado. Eu vou botar esse canal, rapidinho, quanto que não tem. Cara, de novo você votou nisso? Caraca, Dininho, ativando na minha frente! Ativou, é o que? O beat, que desgraça, irmão! O Dino não dá. Vou até tirar uma foto. Vai, gente. Alguém vota no Dino aqui, mano. Não tem ninguém aqui. O beat, você não tava gravando o seu vídeo, irmão? Que desgraça! Ele gravou, tá lá gravado. Eu só queria tomar um banho de banheira, mano. Deixa eu tomar um banho de banheira rapidão ali. Gente, a gente precisa de alguém pra matar o Dino aqui. Eu tô chegando pra votar. Não, vai matar. Não vai não! Clique em mim, Val! Ai, Dininho, desculpa. Eu não sabia que era pra matar. Eu achei que era pra fazer massagem. Ai, eu preciso me tirar na calcinha. Caralho! Jogo da memória, foda-se. De prima, vamos. 100% de prima. Não vou errar um. Vambora. Acabou. 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 Ai, que susto! Acabou. Alan, é você, né? Oxe, porque eu tava jogando baralho ali, irmão. Eu achei que a qualquer momento você fosse virar. Eu vou te ver, hein. Eu que vou te ver. Não vou ver ninguém. Não vou ver ninguém. Farem de mim. Gente, é o seguinte. Mano, tem alguém atrás de mim. Ali, você tá vendo? Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? O Flávio. Sim, sim. Pegou, pegou, pegou. É o VX, eu acho. Eu acho que é o VX. Ah, se eu vim, ele morreu. Hum… Você acha? Não foi eu. Acho que é o VX. Eu tava com o Beat, mas ele morreu. Não sou eu. Gente, eu confesso que eu tava sozinho. Eu vou admitir. Hum… Quem que é o cara que tá… Cara, o que que eu tenho que responder aqui, mano? Cara! Sei lá. Eu tenho que responder a pergunta do cara? Gente, eu não sei. Eu não sei a pergunta. 1927? Não! Por que 9? É o número do meu WhatsApp? Quantos números são nisso? Eu nunca fiz essa tarefa. Gente, qual que é a tarefa do telefone? Alô! Pô, eu vou comprar isso também, tá? Que eu quero também. Dá licença. Dá licença. Deixa eu comprar a porra. Ó, é o seguinte. É o seguinte. Quem que você quer saber? Três? Não tô vendo ninguém. Na minha lista, não tem ninguém três. Não. Gente, vocês estão andando devagar… Família! Vocês estão andando devagar, gente? Estão andando devagar, gente? Larga a arma, né, Prince? Galagô não é. Galagô tá safe, Galagô tá safe, mano. Galagô tá safe, galera. Galagô, galera. Galagô. Galagô, galera, galera. O formulário aqui, Galagô. Ufa, 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 Ufa. Cheguei. Vai, cara! O formulário aqui, KP. O VX tá pra ali. Opa, o formulário… Eu tenho o formulário, eu tenho o formulário. Boa, boa, boa. Finalmente. Ó, seguinte. O infectado 1, né, tem o número 1. O Vx é normal. O Alan tem dois. O Dino é baixo, o Bichão tem o carro. Não, cada um tem uma pessoa. Alguém tem um resultado. Pega aí, Vx. Fala os resultados aí, Faw. Fala os resultados aí, Faw. Não, cara. Quem que tem o desinfectado? A gente precisa de quem tem o desinfectado. O Dino não era o culpado? Tá, mas a gente não tem ninguém mais que o resultado. O Dino é 3. Gente, se a gente não tem infectado, não adianta comparar. Porque aí você não tá comparando com o quê, Faw? O infectado é 1 aqui pra mim. Então, se não tem… Eu não tenho, o meu não tem. Ai. O cara tinha falado que o infectado era 1. Como é que ele sabe? O Galagou e eu. Não, Faw, você entendeu esse negócio? Acho que você não entendeu, né? Cadê o Galagou? Gente, cadê o Galagou? Cadê o Galagou? Não, não tem nada. Vocês que sabem… Gente, só o Galagou tá aqui… É, você tem alguma coisa marcada no resultado dos infectados? Não, não tem nada. Então, então como é que a gente vai descobrir quem é? Não tem como. É o Galagou. É o Galagou. É o Galagou. O Luiz não falou que era 1? Não! Não tem como. É 1. É 1. O que que é 1, Luiz? É o Galagou. Não, cara. É 1. Caralho, chegou o Johnny Cage aqui. Tá. É o Galagou. 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 1. Ei, mano. Chegou o Supla. O papito! O que que tem? Eu? Fala. Fala. Como é que você sabe? Ó, me levanta aqui. Nossa, você quase entrou e ficou preso, mano, junto. O negócio dos infectados é um e o seu é dois. Confiar só nisso. Cara, você... Ele tem a lista dos infectados, mano? Tá acabando, hein? Nossa, ó Alan, seu boneco tá duro também. O quê? Duro? É porque sua sanidade tá baixa, sua sanidade tá baixa. Não. Que eu, caralho? É o VX! Era o VX mesmo, mano. Ganhamos. Mano, pegaram o VX na mascarazinha. Caramba, velho. Ele sugou, velho. Eu tinha colocado na hora que eu... Que máscara? Ah, ele tava com a máscara. É, a gente não tem, porque a gente não consegue liberar, mano. E aí, tipo assim, quando eu sabotei o negócio, eu queria dizer que era o Luiz. Mas só que a máscara, ela tirou sozinha. Ela durou 20 anos. Eu ainda tava virado como o Luiz. E aí, eu buguei, eu achei. Pô, vou colocar a máscara de novo. Eu fui tentar colocar e eu acabei tirando. E aí, vocês não me lembram se não tivesse os itens, né? Pô, a pior é que começaram a gritar É o Luiz, é o Luiz. E eu tava do lado do alo, tipo, sou eu? É, é verdade, é verdade.